Ainda era o mês de abril Mas já fazia frio aqui E foi ali que eu renasci Assim que eu te vi Em mim E há quem diga que só vai chover E que não quer saber Queria evitar E há quem diga que prefere o sol Mas pra mim tudo está No frio do sol Ainda era o mês de abril Mas já fazia frio aqui Reconheço o mal que o frio traz Não me culpe pelo bem Que me faz E há quem diga que só vai chover E que não quer saber E que não quer saber Queria evitar E há quem diga que prefere o sol Mas pra mim tudo está No frio do sol No frio do sol E que não quer saber E que só vai ser No frio do sol E que só vai ser 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 No frio do sol E que só vai ser Amém